Olá pessoal, seguindo então aqui no seu curso de Microsoft Excel, Excel Avançado, versão 2016, comigo aqui que você fala, o Sidney. Então olha só, função OU e função E. Dentro do Excel nós temos uma função muito utilizada que é a função lógica C, S E. Se eu ganhar tanto, eu posso investir tanto, pago as minhas contas. Se eu tirar tanto de uma nota, eu sou aprovado, sou reprovado, enfim. Aí dentro dessa função lógica C, nós temos o OU, vou pôr aqui, OU, e nós temos a função E. Para você entender, vou colocar aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso. Nós temos hoje em dia muita questão dos concursos públicos, e cai bastante isso aqui. Que são as questões lógicas, lógica, tá? Mas para que você possa entender dentro do conceito do Excel, eu vou escrever isso aqui primeiro, ó. Falso, verdadeiro. Vou colocar aqui as possibilidades, tá? Quando ele ficar assim, faltou espaço. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, verdadeiro, 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 também. Agora aqui, falso, falso. Eu vou pegar isso aqui, como eu quero repetir aqui embaixo, eu quero copiar, eu vou na bordinha, com a tecla CTRL pressionado, eu arrasto para baixo aqui, ó. E vou colocar esse E mais para cima aqui. Vou colocar aqui mesmo. Só para que nós possamos entender o conceito, tá? Eu vou pegar e mesclar e centralizar, eu vou centralizar no meio. Aqui eu vou mesclar e centralizar, eu vou centralizar ao meio também. Então, aqui nós temos o conceito. Então, como é que funciona aqui, ó. Nesta situação aqui, tá? Usando a função ou, uma das duas casas, para ser verdadeiro, deverá ser verdadeiro. Ou as duas deverão ser verdadeiras. É o ou, né? Que nem quando você ganha, tem uma grana, ó. Ou eu compro isso, ou eu compro aquilo. Você não pode comprar as duas ao mesmo tempo, né? Ou eu saio para comer pizza, ou eu saio para jantar. Você não consegue fazer as duas ao mesmo tempo. Ou é uma, ou é outra. Então, aqui, ó. Então, nessa situação aqui, ok? Para ser verdadeiro, uma das duas tem que ser verdadeira. Ou uma, ou outra. Então, aqui, ó. Verdadeiro ou falso? Então, o resultado vai ser verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Como é uma das duas? Uma das duas, para ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro? Então, aqui, resultado verdadeiro. Perfeito? E aqui, como as duas são verdadeiro, então, verdadeiro. E aqui, como nenhuma das duas é verdadeiro, e tem que ser ou uma, ou outra verdadeira para ser verdadeiro, então, aqui, o resultado vai ser falso. Entendido? Perfeito. Aqui, na função e, nós já temos uma questão diferente. Nessa situação aqui, usando a função e, as duas casas, para serem verdadeiras, devem ser verdadeiras. Uma e a outra. Então, aqui, ó, as duas são verdadeiras? Não. Então, o resultado é falso. Aqui também, falso. Ó, aqui sim, as duas são, então, verdadeiro. E aqui, então, falso. Se você analisar, é muito parecido com os testes lógicos que é feito, né? A lógica que cai em concurso público. Concurso público na questão ou e e. Por que é que a gente precisa entender isso aqui? Quando a gente for usar isso aqui dentro da fórmula, dentro de uma função do Excel, é desse jeito que funciona. No caso do ou, uma das duas deve ser verdadeiro, para ser verdadeiro. E no caso do e, as duas devem ser verdadeiro, para serem verdadeiros. Ok? Então, olha só. E se eu fosse aplicar isso aqui em uma fórmula? Então, digamos assim, ó. Olha só para você entender. Então, aqui eu escrevi o resultado, tá? Mas e se você colocar usando a função? Então, vamos lá. No Excel, todas as funções começam com o final de? Igual. Então, eu vou escrever aqui ou. Abre parênteses. Então, aqui, o que é que diz a função ou? Ou, teste lógico 1, teste lógico 2, assim por diante. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar nesta. Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Não, então, meu ponto e vírgula aqui. Aqui, ponto e vírgula ou esta. Ou seja, ele vai analisar esse valor e esse aqui com a função ou. Enter. Deu verdadeiro. Porque a função ou, como eu acabei de falar para você, ele entende que para ser verdadeiro, uma ou outra, um dos dois valores deve ser verdadeiro. Como aqui eu tenho uma função lógica, eu tenho uma sequência lógica, isso aqui é uma referência relativa, né? Porque depois de C1 e D1 vem C2, D2, C3, D3. Então, eu posso fazer o alto fio. Correto? Correto. Então, vejam que deu exatamente o mesmo resultado que aqui. Isso a gente usando uma função. Por conta da regra, né? Uma das duas deve ser verdadeiro para ser verdadeiro. E a questão do E? Vamos lá, então. Igual E. Abre parênteses, mesma coisa. Esse valor com esse. Fecha o parênteses, ele vai analisar. Então, no caso do E, como eu acabei de falar para você também, as duas devem ser verdadeiros, esta e esta, né? Para que o resultado dê verdadeiro, ok? Então, se eu fizer o alto fio aqui, perfeito, deu a mesma coisa. Então, esta função E e a função O, desta forma, nós vamos aplicar em uma fórmula. Então, olha só. Rapidamente, para a gente entender aqui.